Não deixa lançar, não deixa, é por ti, defesa! Não deixa, vai, 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 olha aqui o barato no ar, vai, fecha, fecha! É pá, isso é para a melhor metade que está a ver aqui! Não está ninguém no campo! Agora já está, estamos muito estáticos ao poder gerar as crianças. Não se movimentam muito! Martinho está a parar, o que mais está a parar! Martinho está a parar, o que mais está a parar! Agora já não marcamos algum tempo que iria estar aqui a dar dois ou três. Alguém vai buscar? Seis, cinco, quatro... Volta! 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 Foi um safanão, mas não foi nada. Bora, Tomás, para trás, para trás! Feza! Feza, braço do lado! Tira a bola, tira a bola! Vai braço do lado! Boa! Bem contido, Albuera! Vai mais a transferência! Agora pode que o Praia está sempre... Muito bem, que a gente não marca muito! Bem lançamos! Aí não é, não está bem! Nós estamos a buscar muito aqui, tem nós não, é? Não é, não está mais! Não é, não está bem! Cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Mas diz, teve que serfaço da produção, cara, o passaporte! Quidado, olha a conta! Mão! 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 Bem jogado. Corta-te mais, não fiches parar. São teus. Não tens nenhum espaço. Sim, não estou a treinar muito bem. Corta-te mais. Não tens de andar no H9. Não dá isso, rapaz. Não tem fogo. Ótimo, é que a gente falta. Solta! É mal, é louco, é louco! Já estava fora! Já estava fora! Já estava fora! Já estava fora! Bem, bem! Já estava fora! Não, para nós, não duvida não é nossa. Mestre, vamos! Mestre, vamos! Estamos muito a dormir e eles já estão. Mestre, vamos! Pedro, não deixe! Deixa aí, Martinho, não deixe de voltar! Vem fora! Até o fim! Eles não vão pensar que estão com carizanas ali. Nós estamos a muito ingênuos através das bolinhas. Toma lá a bola! Toma lá a bola! Vamos! Lobos! Lobos! O que é que nós estamos? A primeira tudo bem, depois devemos a lima aberta do Caraças. As bolas só passámos por ele e já sofremos pontos e já estávamos a ganhar. O que é que nós estamos? 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 Boa noite. 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 Força! Cinco! 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 Três! Travamos com os tremanos a tripla! Boa! 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 Não deixe a lançar! Não deixe a fecha! Não deixe a abraço do ar! Boa! Boa! Não deixe a abraço do ar! Boa! 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 Olha o outro lado! Olha o outro lado! Corta, corta! Passa! Três lados, três lados. São três. Vocês estão a mastigar aqui muito o jogo, aqui também, deixa lá mais rápido. Aplausos! 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 Aplausos 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 Mas cortes Tem falta Pensa ali Hei Aplausos 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 Mas por acaso era ali uma falta do Rodrigo que não marcou, dá uma impressão. Eu dou depois da mão, mas agora por acaso a bola, a bola era a esquerda. Tegre! 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 Vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Este é 53 segundos, 49-49. E depois tenho que pôr no final a edição. Obrigado. O Chico, olha para todos os jogadores, não te fiques nu! Eu vi-a-se a forçar também um bocado mais para trás, talvez. Está muito ali a ver ali. Agora está um bocado para trás. Para trás! Calma, calma. 1, 2, 3, 2... É falta! É falta! É falta! É falta! É falta! Ela é baixa! Nossa! É melhor! É melhor! 20,00m! 400,00m! É melhor! 22,00p! O que é isso? O que é isso? Obrigado. 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 Não deixe de sair. Não deixe de sair. Vamos lá! Obrigado.